Cada vez mais a gente precisa e a gente pode, ao entender melhor como a nossa mente, a mente humana funciona, a gente consegue entender as nossas angústias, o que nós estamos sentindo, para buscar uma vida mais equilibrada. E quando a gente fala de vida equilibrada, na verdade o que a gente está falando é de saúde. E se a gente for pensar, cada vez mais é a nossa saúde que nos afasta da morte, literal e metafórica. Se a gente for pensar metafórica, obviamente eu não preciso nem explicar, mas literalmente, se a gente for parar para pensar, se separarmos tragédias como acidentes e violência, é a saúde que é o que nos afasta da morte. É a saúde que nos mantém vivos. E só para ilustrar, hoje nós sabemos que 90% dos tipos dos cânceres, 90% não tem como causa questões genéticas e que o câncer viria de qualquer forma. Mas ele tem como causa questões do nosso estilo de vida que não são saudáveis e acabam levando ao desenvolvimento de um câncer. Eu quero fazer um parênteses e pedir como cuidado, que obviamente é 90%, então não é todo câncer, que nós acabamos por um estilo de vida não saudável levando a ter isso. A gente precisa tomar muito cuidado, tem vários diagnósticos cuja causa é uma causa que a gente já nasce com esse código genético que nos levaria para isso. Mas o foco aqui é entender tudo como a gente funciona e onde a gente pode melhorar. E tem muitos tipos de câncer que se a gente cuidar da nossa saúde, a gente consegue se afastar dele. Mas não é só câncer. E muitas outras questões, muitas outras doenças também são consequência de uma vida extremamente não saudável. Mas não é que existe uma regra de como é exatamente a vida saudável, mas quando a gente começa a entender como a gente funciona, a gente começa a entender melhor a nossa mente, ao nos conhecermos, a gente consegue ver o que é realmente importante e saudável para mim, que pode ser diferente de que, por exemplo, cada um de vocês. A neurociência, a palavra neurociência, ela foi cunhada em 1973, ou seja, ela tem menos de 50 anos, mas os estudos de neurociência, que são os estudos de compreensão de como a nossa mente funciona, eles têm mais tempo. Só que nessas últimas décadas, nós ganhamos uma compreensão de como a nossa mente funciona muito maior do que em todos os outros tempos da história da humanidade. Ou seja, é muita informação e é muita informação que nós podemos usar a nosso favor. Inclusive, até muito pouco tempo, a ciência como um todo e a medicina em particular, ela estudava única e exclusivamente doenças e como tratar e como curar. Então, todo o nosso esforço era no tratamento e na cura de doenças. De umas décadas para cá, a gente continua focado em estudar, continua com esse foco dentro das doenças, mas nós temos uma parte científica, e dentre elas a neurociência, que estuda a saúde. Por quê? É, em grande parte das questões das doenças, é essa saúde que nos afasta de doenças. Ou seja, a gente saiu de uma concentração de só estudar como tratar doenças, e agora nós passamos a estudar como evitar doenças e como viver melhor, que tem aí como sinônimo uma vida mais saudável, uma vida equilibrada. E aí, voltando para a questão de câncer, quase metade de todos os cânceres, eles têm como causa cigarro, bebida alcoólica, obesidade, sedentarismo e deficiência nutricional. Obviamente que a pobreza, ela piora todo o quadro, principalmente das deficiências nutricionais, como todas essas questões. Mas, dentre essas questões de cigarro, bebida alcoólica, obesidade, sedentarismo e uma dieta não saudável, não é só das populações menos favorecidas que sofrem disso. Não importa o quanto nós estamos em termos de classe social, econômica ou educacional, isso se alastra por todas elas. Por quê? As pessoas precisam começar a entender cada vez mais que é preciso cuidar dessas questões para que a gente possa ter uma vida mais saudável. E isso não se restringe ao nosso corpo, mas à nossa mente também. Porque o que acontece? Todas as outras doenças também acabam sendo instaladas por questões como essas e algumas paralelas. E o que acontece é que a gente acaba tendo uma doença, só que essa doença, ela não é só do nosso corpo. E mesmo que ela seja do pescoço para baixo, o que acontece é que qualquer quadro que você tenha diagnóstico novo de alguma doença, ela vai afetar a nossa mente, ou seja, do pescoço para cima. A gente tem essa tendência a separar, mas na verdade está tudo junto. Nós que classificamos e separamos. Mas as doenças, elas afetam tanto ao nosso corpo quanto à nossa mente.